Olá, meus queridos, hoje é dia 8 de julho e como é bom estar aqui, segurando nas mãos de nossa querida mãezinha, Nossa Senhora, que está gestando Jesus em seu ventre e nós acompanhando-te perto com ela. Iniciemos o dia 8 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Lucas 1, 68-69 Zacarias, depois que recobrou a voz, vive dando glórias a Deus. Sempre é Ele que nos convida para fazermos juntos nossas orações diárias. Nestes dias também foram intensificadas as visitas a Isabel e a João. O menino acabou tornando-se um sinal visível da ação de Deus em favor da humanidade. A história de como tudo aconteceu é contada inúmeras vezes a todos que chegam aqui e têm curiosidade de entender aquilo que ouviram falar. A paciência de Zacarias e Isabel é exemplar. Eles sabem que a graça que receberam não é para ocultar, mas para testemunhar. Reflexão. A paciência é uma prova de nossa confiança em Deus, pois sabemos que tudo tem o seu tempo. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço pelo teu amor condicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido para Nossa Senhora. Eu te louvo. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.